E antes de falar de Dias Toffoli, eu quero que você saiba quem é Dias Toffoli, o presidente do STF. Dias Toffoli, ele só teve um emprego, uma função a sua vida toda. Ele só trabalhou para o PT. Ele era advogado do Partido dos Trabalhadores. O juiz começou com o estágiozinho, e aí foi crescendo dentro do partido, crescendo, crescendo, e hoje está onde está. Dias Toffoli tentou fazer dois concursos para a magistratura, para ser juiz, para se tornar juiz de verdade. E perdeu as duas vezes que participou. Os dois concursos que fez, perdeu. Esse é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o cara que manda no país. Você sabe por que eu estou falando tudo isso? Quer saber? Você vai saber agora. Mas eu peço a você, que não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Que curta, comente, compartilhe. Ativa o chininho! Ativa o chininho! Para toda vez que tiver conteúdo novo aqui no seu, no meu, no nosso canal, você ser notificado e ficar sabendo. Depois de fazer esse breve resumo sobre Dias Toffoli, agora que você sabe quem é Dias Toffoli, é um cara que não conseguiu passar para concurso nenhum. Que o único emprego que ele teve até hoje foi ser empregado do PT. E lá dentro ele foi crescendo, crescendo. Caiu nas graças do Lula. E Lula colocou ele lá de mãos beijadas. Dias Toffoli resolve arregaçar. Ele proibiu, há um tempo atrás, que o COAF, que hoje mudou de nome, mas vamos lá. Que o COAF, que é subordinado ao Banco Central, Esse COAF, ele faz o levantamento de todas as atividades suspeitas das pessoas físicas, jurídicas, atividades atípicas. Ele identifica e passa para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Procuradoria Geral da República, os órgãos que investigam. Então, Dias Toffoli, ele, numa canetada, ele bloqueou, ele proibiu que isso acontecesse. Ele proibiu que isso acontecesse. Aí, o que aconteceu agora? O COAF tem esses dados guardados. Esses dados de 600 mil pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Está guardado toda a movimentação fiscal, entendeu? E bancária. O COAF tem isso guardado. E todos os parlamentares. Aí vem senador, vem deputado, vem todo mundo. Vem você, vem eu, vem todo mundo. Só que o que interessa são os deputados e os senadores. E tem isso guardado. Preste atenção no que aconteceu. Dias Toffoli, agora, ele mandou, mandou, ele requereu, né? Ele pediu, ele mandou que o COAF mandasse esses dados para ele. Ele proibiu, primeiro, que esses dados fossem enviados para a Polícia Federal, para a Procuradoria Geral da República, Ministério Público, para que fossem investigados. Ele proibiu. E agora, ele puxou para ele. Do nada, do nada, ele quer saber o que acontece às movimentações suspeitas fiscais de 600 mil pessoas. Na realidade, o que interessa para ele é saber das movimentações dos deputados, dos senadores, dos parlamentares. Por quê? Eu vou explicar para você agora por quê. Porque a movimentação pró-impeachment de Gilmar Mendes e Dias Toffoli é muito grande. E ele precisa se armar. Ele precisa para que quando um senador, um deputado, subiu uma hashtagzinha fora Gilmar Mendes ou fora Dias Toffoli, ele dizia, olha, para. Para que na sua conta aqui tem uma movimentaçãozinha meio estranha aqui, olha. Da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua tia. O deputado, o senador, ele pode até dizer, ah, mas isso aí eu posso explicar. Mas até ele explicar, até ele provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, a meta já está feita já. Em época de eleição, principalmente, ele tem os caras na mão. Hoje, Dias Toffoli é o dono do Brasil. Ele tem todo mundo na mão dele. Todos os parlamentares estão na mão dele. Ele sabe de tudo. Tudo isso é o que está acontecendo com o Brasil. Isso é o que a gente vai, nesse dia 17, vai às ruas e vai gritar. E vai pedir o impeachment de Gilmar Mendes e pedir o impeachment de Dias Toffoli. Porque o Brasil não é deles, não. E nunca será. Beleza, pessoal? Não mais é só isso. Beijo grande para você ficar com Deus, viu? Porque eu é. Eu fui! Fui! Obrigado.